Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão, o seu canal de notícias sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Chego para falar do mercado da bola que está movimentado. O presidente Marcelo Paes está virado num bombom buscando reforços para as posições mais carentes no tricolor de aço. Já teve nome do exterior, já teve nome também do interior. Hoje, a bola da vez, mais uma vez, é o jogador Marinho do Flamengo. A matéria de Camila Souza e Fred Gomes do Globo Esporte do Rio de Janeiro dá conta de uma oferta de dois anos de contrato do Fortaleza Esporte Clube com o jogador Marinho. Marinho esteve bem perto de assinar contrato com o São Paulo, mas ficou frescando, vou, não vou, vou, não vou, o São Paulo então desistiu. De acordo com informações do site UOL, a oferta salarial do Fortaleza estaria dentro do patamar que o atleta recebe hoje no Flamengo. O jogador estará livre para assinar um pré-contrato com o Fortaleza no próximo dia 1º. O milionário Flamengo tem uma dívida com o jogador que já afirmou que não abre mão de nenhum centavo. Marinho passou duas semanas afastado do grupo principal, mas já foi reintegrado ao elenco. No entanto, Marinho não deve ser utilizado. Não é a primeira vez que o Fortaleza Esporte Clube manifesta interesse em contratar o jogador Marinho. Pelo avançado da hora, eu não vou conseguir checar essa informação com o pessoal da imprensa do Rio não. Mas amanhã eu vou buscar mais detalhes sobre essa informação para te contar tudo aqui no Salto Leão, torcedor tricolor. Claro que para você não perder nada, nenhum detalhe sobre esse lance do interesse do Fortaleza pelo jogador Marinho, é só você acompanhar o Salto Leão. Lembra de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações e, claro, mandar teu like, deixar teu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Posso contar contigo, torcedor tricolor. Amanhã tem muito mais informação, muito mais notícia aqui no Salto Leão. Forte abraço, galera. Saudações tricolores e Salta o Leão. Saudações tricolor e Salta o Leão. Obrigado.